Na verdade, a programação que foi feita para a cidade do Ipu foi uma das programações mais bem feitas que eu já pude presenciar nesses quatro anos de missão com a imagem peregrina e milagrosa de Nossa Senhora Rainha da Paz. Eu estou muito feliz por tudo que está programado para acontecer nessa cidade. Eu costumo dizer que é uma cidade, um povo que eu ainda não conheço, não pisei, mas que já amo de todo o coração. E eu queria mais uma vez explicar para os nossos ouvintes, como eu falei outro dia no Terço da Paz, mas eu quero ter a honra de falar novamente, a imagem peregrina e milagrosa de Nossa Senhora Rainha da Paz, de Medjugorje, que vai visitar a cidade do Ipu. Essa imagem foi abençoada e tocada por Nossa Senhora lá em Medjugorje, na Bósnia, no dia 2 de novembro de 2011. Depois foi abençoada pelo meu Bispo Diocesano, também já por mais dezoito padres. O último padre que abençoou foi o Padre Omar, na semana passada, lá no Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor, dentro da Capela do Cristo Redentor, onde nós celebramos uma lindíssima missa, fizemos um terço com todos os turistas e uma procissão lindíssima, lá em cima mesmo, no Corcovado. E, com certeza, o 19º padre a abençoar, que eu quero que a imagem tenha essa honra, com certeza é o padre Nonato, que é um padre muito querido, muito especial já para a missão Rainha da Paz. E a imagem também foi abençoada por quatro relíquias importantes da Igreja Católica. Ela foi abençoada com o relicário do Santo Lenho, ou seja, com o fragmento verdadeiro da Cruz de Jesus, também com o relicário da Casa de Loreto, que são fragmentos da casa onde a Sagrada Família morou, Jesus Maria e José. Foi abençoada também agora, enquanto eu estava para Medjugorje, no mês de novembro, com o relicário de São Miguel Arcanjo, um pedacinho da pedra, onde São Miguel apareceu e pousou no Monte Gargano, na Itália. Inclusive, estarei levando também o relicário para a cidade do Ipú, deixando aos cuidados do padre Nonato enquanto eu estiver aí. E também, agora no mês passado, foi abençoado também com o relicário de Santa Terezinha do Menino Jesus, que é um pedacinho da trança de Santa Terezinha. Tantas bênçãos, tantos milagres, tantas graças por esse Brasil. São tantas e tantas pessoas que eu já visitei, que ainda vou visitar, mas agora é a vez do Ipú, dos filhos de Ipú. Eu costumo dizer o seguinte, apesar da origem da imagem, dela ter vindo de Medjugorje, ter toda essa história, de estarmos vivendo essas aparições agora, que agora já vai fazer 33 anos que Nossa Senhora, todos os dias, vem à Terra dar as suas mensagens de amor e de paz ao mundo. Mas a grande missão da Rainha da Paz é fazer com que as pessoas entendam que nós temos uma mãe viva no céu e que nunca nos perde de vista. Uma mãe que foi assunto aos céus de corpo e alma, que as pessoas entendam que nós temos uma mãe viva e que, como ela mesma disse, diga aos meus filhos que eu vejo tudo e a todos. A grande missão vai ser sair daí e deixar os filhos de Ipú, não somente rezando e tendo uma devoção com a Nossa Senhora, mas tendo intimidade com a Mãe do Céu. Olha, para você ter ideia, Hélio, no último mês agora, foram mais de 20 curas instantâneas somente neste último mês. No Maranhão foram mais de 15 curas de tumores instantâneos somente das pessoas chegarem perto e tocar na redoma da imagem peregrina milagrosa e pedir com fé a essa Mãe do Céu, que está sempre pronta a ouvir os rodos dos filhos. E semana passada agora, no Rio de Janeiro, eu fiquei muito feliz, pois eu conheci uma senhora que ia operar para tirar um tumor no nariz. E com muita fé em Nossa Senhora, eu disse, receba desde já a sua cura. E quando ela foi para o hospital para fazer a cirurgia, tudo ocorreu muito bem, ela não precisou tomar nem anestesia geral. O tumor saiu com uma facilidade muito grande, inclusive os médicos ficaram boquiabertos de ver tudo o que aconteceu e a mulher dali mesmo já foi direto para a casa de alta, não precisou nem ficar internada. E um fato que me marcou muito essa semana foi um jovem senhor hospitalizado aqui no Hospital de Sorocaba, no interior de São Paulo, todo paralisado, sofreu dois infartes. E logo após a oração que fizemos, a Rainha da Paz com a imagem peregrina e milagrosa, ele se levanta normalmente, sem nada, e todos no quarto, enfermeiros e médicos, ficaram sem saber o que fazer e o que falar, porque viram que realmente foi um milagre, era um milagre de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Assim como aconteceu também na cidade de Codó, no Maranhão, que foram mais, nossa, inúmeras curas que aconteceram, mas uma que me marcou muito foi um senhor que tinha sofrido um AVC justamente na noite que nós visitamos o hospital da cidade e quando nós entramos no quarto, ele não falava, estava paralisado ali na cama realmente por causa do AVC e ele disse que mentalmente só falava eu vou morrer, eu não estou bem. E logo depois que nós saímos do quarto, ele até usou uma expressão, né, diz que quando a Santa da Paz saiu do quarto, ele já sentiu instantaneamente a melhora, no dia seguinte ele já voltou a se alimentar e dois dias depois já estava de alta em casa. Isso foi realmente também um grande milagre. Se eu for ficar aqui, Hélio, falando dos milagres e das graças, com certeza vai tomar muito tempo, mas com certeza, diante da programação que nós temos aí na cidade do Ipú, eu vou poder dar meu testemunho de vida, fazer uma palestra também com a vinda da imagem e isso contar todos os relatos. É só as pessoas procurarem a programação com o grupo do Rosário, também com o Padre Nonato, que terão acesso a todas essas graças, a essas maravilhas. E eu estou completando agora, na cidade do Ipú, mais de 600 mil pessoas visitadas. Já rumo a um milhão de pessoas.